Quero ainda, senhora presidente, destacar, nesses meus últimos quatro minutos, para ficar exatamente no tempo, que foi com muita alegria que eu recebi da senhora Beganice Piana de Piana, mãe de Dayan, Saraiva Piana e de Piana, autista, 16 anos, uma belíssima carta que eu só vou registrar, agradecendo todo o trabalho. E aí, senadora Marta, eu se preciso, quero resgatar que V. Exª me ligou para perguntar se estava havendo alguma dificuldade para que o Senado fosse iluminado. E V. Exª, com essa forma, como sempre gentil de atender os senadores, colaborou, eu conversei com o presidente Sarney, inclusive da sua boa vontade, e o Congresso foi todo iluminado de azul, como foi o Cristo Redentor. Então, eu só posso dizer à Beganice, que é uma das líderes do movimento, que diz aqui na carta, o Cristo abraça as pessoas com autismo de nossa campanha e o Cristo abraça todos os senadores e deputados que têm compromisso com as familiares do autismo. Fica aqui, muito obrigado, diz ela. Enfim, que considerem na íntegra essa belíssima carta que foi emocionante. Eu dei o retorno dizendo muito, muito obrigado pela carta emocionante, senador Paulo Paim. Por fim, esse documento, senadora Marta, pode ver que eu não vou ler todo ele, senão eu só seguia prejudicado. Na verdade, eu estou dando entrada para registrar, é a palestra que fiz a convite do ministro Garibaldi da Previdência, naquele fórum, quando fui convidado, o Futuro da Previdência do Brasil, realizado pelo Ministério da Previdência Social e IPEA, no dia 16 de março. São 32 páginas onde eu falo a minha visão da Previdência, defendo uma Previdência universal, igual para todos e, naturalmente, sem o família.